Fala galerinha! Vamos agora, pessoal, prosseguir com a impressão aqui de tela, né? Vamos supor que vocês querem aí somente, né? Imprimir um detalhamento, né? De um único elemento. A gente pode fazer tanto conjuntamente como individual. Vamos começar aqui pelas sapatas. Vamos descer aqui de grupo. Ainda vem aqui, ó. Fundação, elementos. Vamos editar. Vamos escolher esse elemento aqui, ó. Tá vendo essa tela, pessoal? Quando vocês verem essa opção aqui, ó. Imprimir, vocês podem imprimir somente detalhamento de um único elemento, né? Vocês podem aqui autocar DWG. Vamos mostrar a imagem com o programa associado. Vamos aceitar. Substituir, né? Caso já tenha aí feito um detalhamento. E aqui, ó, pessoal, a gente pode observar, né? O detalhamento aqui de DWG, certo? Daquele elemento, né? Então, vai ficar bem legal, né? Olha, bem organizado aqui, ó. Bem detalhado. A gente tá vendo aqui as dimensões da sapata, da disposição das armaduras, né? A tipologia, né? Das armaduras, certo? A gente tá vendo aqui, ó. O arranque, né? Do pilar. Então, as dimensões aqui do pilar, né? Dos dois pilares, né? Que compõem aqui a nossa sapata associada. A gente pode também, ó, pessoal. Vamos ver agora, né? Conta as gigas, né? Vamos ver aqui. Resultados. Deixa eu ver. Vigas. Ele tá. Deixa eu subir de grupo. Deixa eu ver essa viga aqui de cima. Deixa eu ver. Aqui a gente pode. Pode também aqui, ó. Imprimir tela atual. Então, aqui tá aberto, né? A gente pode aqui mudar, né? A tela atual. Ele também vai fazer aqui a relativa a nossa viga, né? Isso aí vai mostrar aqui toda aquela tela, né? Daquele elemento. A nossa viga, né? A disposição das armaduras, né? Que a gente possa fazer algum ajuste. A gente pode até anexar até mesmo, né? O diagrama aqui é de momentos, né? Daquela viga, né? De trama a trama. Fica bem ideal, né? E se a gente quiser sair fazendo para os pilares, também da mesma forma. A gente pode vir aqui, ó. Pilares. Ele tá. Se eu selecionar aqui o pilar P1. A gente pode fazer aqui, ó. Detalhamento. Detalhar do pilar. Vamos vir aqui, ó. Imprimir. Mesma coisa. Vamos colocar aqui a tela atual 2. Ele vai aqui mostrar o nosso detalhamento, né? Somente relativo a esse pilar, certo? Pode ver aqui, ó. Todo detalhamento, né? O nível, né? O pilar, o arranque da fundação. Ó, arranque dos estribos, né? E ao longo de toda a sua altura, né? Como é que ele está aí feito. Certo? Então, vamos vir aqui também. Uma vez que a gente consegue fazer da laje. Com a da laje, vamos subir aqui, ó. Vamos ver laje maciça devorada, né? Bigotas. A gente não pode fazer a edição aqui, né? Pensa aqui. Laje maciça. Nomes. Laje. Não tem como a gente fazer uma edição aqui, né? Vamos vir aqui. Lajes. Dados da laje. Não tem como, né? Enquanto a armadura da laje aqui, a gente não vai conseguir. Deixa eu ver. Não temos como, né? Alterar momentos mínimos. Cancelar. Essa opção aqui, a pessoa dá pra fazer um pouco em conjunto, certo? Mas quanto aqui, ó. Desse elemento elemento, né? A impressão da tela atual, né? Poder só essa tela aqui. Eu só quero mandar essa viga. Eu só quero mandar esse pilar. Eu só quero mandar essa sapata, certo? Uma imagem, né? Para uma análise aí, breve. Para aí fazer a nossa prancha final. Então, é isso aí, pessoal. Essas são algumas opções, né? Ótimas aqui, que o Silvio aqui nos oferece para um detalhamento. Até lá. Valeu.